E agora? Eu quero pensar o que eu vou fazer, porque... Ô, Sérgio, o senhor próprio não sabe como é que é, não. Você já fez tanto? Não, sei lá. Você quer saber como é que fala? Acabou, cara. Quer que você chama a esposa para dar apoio? Pronto. Três, dois, um. Três, três e já. Então, esse... Esse é um enxertia que eu fiz, foi tomar um pé que o Virgil, não, o Genilso plantou para mim, sabe? Então, eu fiz um jeito diferente que o Sérgio faz. Primeiro, ele planta o cavalo, depois faz a enxertia, né? Só fiz o contrário. Peguei um galho do cavalo, tirei todas as gemas e fiz enxertia, sabe? E fiz enxertia comum que todo mundo faz, né? Amarra tudo. Só que, em vez disso, coloquei na geladeira durante uma semana, na geladeira, três graus na parte de baixo da geladeira, na gaveta, durante uma semana. Depois disso, coloquei dentro de uma terra com aquecedor de aquário, que esquentou a terra em 24 graus, mais ou menos. Uma semana começou a brotar e peguei, tirei, tinha a raiz e a brotação. E plantei no passado. Aí, agora está aqui, já com um botinho. Vamos ver como vai estar. Mas o que você sentiu de diferença científica do outro processo? É que é o seguinte, na verdade vai demorar mais tempo, porque o cavalo tem que ficar grande pelo menos um ano. Mas pelo menos você tem a certeza que a variedade é certa, né? Que você pôs. Então é uma dica que tentei e coloquei. Fiz um galho do cavalo com o galho da copa, né? Da verdade. Amarrei e pegou. Então aqui brotou e criei raiz, né? Então as peresas que eu tive aí. Já fez as duas coisas de uma vez só? De uma vez só. Então veio aí, pegou e começando a brotar aí. Não entendi. Não sei se o pessoal entendeu aí o que ele fez. Faz quanto, eu posso perguntar, Silvio, faz quanto tempo que você fez essa... Um ano. Um ano. Normalmente o pessoal pega o galho do cavalo, espera um ano, depois enxerta. Não, enxertei já galho com galho. Ele fez as duas coisas de uma vez. Você não criou um cavalo enraizado para poder fazer o enxerto? Não, não. Enxertei primeiro. Você enxertou num pedaço de... Galho, galho com galho, né? Tirei todas as raízes de baixo, todas as gemas. Aí coloquei esse enxerto dentro do saquinho com papel úmido e deixei uma parte de baixo da ladeira durante uma semana. Mas eu estou assim, curioso para saber por que que está demorando tanto. Então... Tem um ano... E agora que ele vai brotar, está ali aparecendo um brotinho ali. Então, ano passado brotou, já brotou. Ah, já brotou. Já brotou. Já brotou, vem um galho grande, né? Agora o... O Sérgio... Poldou um pouquinho, nasceu de novo. Ele... É mais rápido fazer o... A muda. Mas demora também. Demora um ano. Quer dizer que daqui demora três anos. Agora tivesse que fazer cavalo, cortava um ano, aí colocava e demora dois anos. Mas na verdade é uma... A facilidade é o seguinte. Você pega galho com galho e fica uma muda, chama... Muda de mesa. Enxertida em mesa. Então dá um pé pequeno e mais fácil para levar. Levar para o... Por exemplo, uma carta. Depois fica só, né? Isso faz fácil. Então, testei e ficou aqui. Tá bom. Valeu aí. Tô aprendendo, hein? Olha a próxima aula, Sérgio, já. Vai vir na aula, tá bom? É, então. É... 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 Conheceu como... Macumbeiro, né? Canguário. Canguário. O que ele preparou agora, vocês vão ver o que ele fez. É... É... Isso ali, ó. É... Todo mundo já consegue ver ali. Ah, põe... É... Né… É... Obrigado.